Fala Trader! E aí, beleza? Tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Hoje, sexta-feira, 13, o bicho pegou, teve operações aqui no Minentes. É o seguinte, pessoal, eu vou dar uma dica pra vocês aqui, tá? Meu, siga o preço, tá? Independente da tendência, siga o preço, tá? E como é que você vai fazer isso? Olha, esse aqui, ó, é o dia de hoje, tá? O dia 13, esse aqui é o dia anterior. Deixa eu colocar o gráfico aqui, ó. Ó, aqui, é o gráfico bem aqui assim, ó. E como é que tava o mercado? O mercado estava com, pegar o portofix aqui, ó. Ó, olha só. Mercado, ó. Seguindo o preço. Usa o portofix nas suas operações, tá? Pra você ajudar nas operações. Olha aqui o preço, tá vendo? Olha só. Cara, o preço desceu aqui. O que que eu tava esperando? Tava esperando um topo mais baixo que esse aqui pra continuar a queda. É isso que eu estava esperando. Foi isso que aconteceu? Cara, foi isso que aconteceu. Olha só aqui, ó. Que interessante. Pega o portofix aqui, ó. O preço abriu bem aqui. E aí, ó. A gente tem aqui, ó. Tinha aqui, ó. Uma LTA, uma LTB traçada. E, ó. O preço bate nela e volta. Bate nela e volta. Ó, ele acaba rompendo. Quando rompe, o preço fica mais fraco pra continuar descendo. Aí ele fez um topo, fez um topo duplo e continuou subindo meio consolidado hoje, tá? Aonde foi minha entrada? Cara, foi isso aqui, ó. Eu esperei ele entrar aqui. Ali, ó. O preço, ele... Eu esperei ele chegar mais ou menos nessa região. Ele chegou, desceu. Quando ele subiu, eu entrei aqui, tá? O preço subiu, voltou, me tirou com 30 pontos. Eu falei, ah, na boa. Foi 30 pontos? Deixa eu ver se foi isso mesmo. É, foi 30 pontos. Me tirou, eu falei, ah, deixa a queda. Eu vou operar umas hoje não. Mas eu vim aqui mais falar pra vocês sobre isso aí, cara. Seguir o preço, tá? O preço pegou em duas regiões, pega uma linha de tendência, já traça de um ponto ao outro. Cara, e deixa. E deixa, tá? E aí, ó. Se você seguir o preço, pega o ponto fixo, abaixa aí no seu computador, no seu notebook. E, ó. Faz essas marcações aqui, ó. Ou seja, se o preço chegar mais ou menos até nessa região aqui, ó. Você marca um ALTA. Quando o preço romper, você entra na confirmação pra buscar o próximo fundo aqui, ok? E no dólar, deu pra fazer isso aí também? Deu pra fazer também. É a mesma coisa. Olha aqui, ó. O preço tava subindo hoje. Aqui no dólar tava subindo. É o movimento do dia. Do dia. Olha aqui, ó. Subiu, desceu. Ó, subiu, desceu aqui, ó. Fez um topo mais alto que o anterior. Olha, muito bom prestar atenção nisso aí. E espera a volta. Se ele faz uma volta mais baixa do que o topo, o fundo anterior, cara, provavelmente vai chegar até o próximo alvo. No mínimo, o 100% do Fibonacci ele busca. Porque aqui, é só a gente traçar um Fibonacci. Ó, cadê, ó. Cadê, cadê aqui, ó. Traçar um Fibonacci desse último fundo até aqui o último topo. Olha aqui onde retraiu. Retraiu uma retração máxima de 38. Cara, e o próximo alvo é aqui, mais ou menos, ó. É aqui, ó. Tá? Ó, o movimento foi esse aqui, ó. Foi o movimento mais topo que teve hoje. Depois teve esse outro movimento aqui também, ó. Cortando a linha aqui, ó. Traça uma linha aqui, tá? Espero. Aqui ficou enrolando aqui e desceu. E por que que ele ficou essa consolidação toda aqui em cima? Cara, muito simples, ó. Quando ele ficou consolidando aqui, eu já vim aqui, eu já peguei uma resistência e já tracei aqui em cima. E aí, diminuiu o zoom do gráfico. Olha só. Olha aqui, ó. Onde que tava pegando? Lá atrás, ó. Olha que resistência forte. Essa resistência aqui era muito forte, ó. Ela tá, ó. Bateu aqui, voltou. Bateu, bateu, voltou, bateu, voltou. Então, cara, essa resistência aqui, ó. É uma resistência muito, muito forte mesmo. Olha só. Tá vendo, ó. Bem ao topo dela aqui, ó. Só teve o rompimento falso aqui nos vídeos anteriores. E aqui, pegou bem em cima dela, tá vendo, ó. Meu, esse gráfico aqui é coisa de doido, tá? E aí, como é que eu vou fazer as marcações pro dia seguinte, pra segunda-feira? Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu sempre faço esse tipo de marcação aqui, ó. Ah, vamos lá. Show. Limpar o gráfico. Vou limpar aqui. Legal. Show. Beleza. Agora, vamos lá. O que que nós vamos esperar aí pra segunda-feira? Vou pegar o Fibonacci aqui, só pra ter uma ideia, tá bom? Pra onde nós vamos ir na segunda-feira. Vou puxar dessa mínima aqui. E pra essa máxima aqui, ó. Ok? Clico na propriedades. Do gráfico. Vem aqui em níveis. Tiro 38. E tiro 61. Pronto. É isso que eu quero, pessoal. Ó, eu quero saber qual que é a máxima e a mínima do dia anterior. Baseado nisso, eu vou fazer as minhas entradas. Ok? E aqui? Bom, se o preço abre aqui na parte de cima. Ó, eu estou acompanhando o preço, ó. Acompanhando o preço. Ó, aqui, ó. Ele já deu uma certa subida, tá? Cara, se ele abrir mais ou menos aqui, ó. Faz um fundo mais alto. Provavelmente, ó. Ele deva romper esse topo aqui. Faz um fundo mais baixo. Para continuar subindo, tá? Caso contrário. Se ele abre aqui, direto aqui em cima. Se ele abriu aqui em cima, direto. Olha, ele pode muito bem fazer isso aqui, ó. O movimento, ó. Tá? Ó. Espera ele fechar o gap. Se ele fizer um topo mais baixo, a gente traça uma LTB e entra na confirmação para buscar o próximo fundo que é aqui embaixo. Beleza, pessoal? É isso aí. Seu canal Trilha Ajuda Eu. Se você gostou, dá um like aí. Tamo junto. E até segunda-feira que vem. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau.